O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em publico.pt 411 anos antes de Cristo, Aristófanes levou a palco a comédia Lisístrata, ou A Greve do Sexo. Um relato sobre as mulheres gregas que estavam fartas da guerra entre Atenas e Esparta e que decidiram fazer uma greve sexual para forçar uma negociação de paz. Mudam-se os tempos. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Esta quinta-feira, em Espanha, o dia foi marcado pela greve das mulheres que paralisou vários setores da sociedade. Mais de 5 milhões de mulheres aderiram ao protesto. É um dia histórico para as mulheres, é um dia histórico para a democracia, é um dia histórico para o feminismo. E em Portugal? Neste episódio, conversamos com a deputada Helena Roseta. Para falar de política e género, é o poder público, nos seus ouvidos. Défice inferior. 10%. 2,5. Para 2,7. 2,7. 0,8. 3%. 3%. Corrijam-me lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. Em Portugal? Há pouco mais de 10% de mulheres presidentes de Câmara. Como deputadas nesta legislatura, foram eleitas 37% de mulheres. Já no governo, a porcentagem de mulheres não chega a 17%. Se nos cargos políticos é assim, se olharmos para o mercado laboral, concluímos que as mulheres ganham menos do que os homens. Dados do Eurostat mostram que Portugal é o país onde o força salarial mais se agravou. Para ter uma ideia, por cada euro pago aos homens, em 2016, as mulheres portuguesas receberam apenas 82,5 cêntimos. São temas para a conversa com a deputada independente do Partido Socialista, Helena Roseta, a propósito do Dia da Mulher. É uma das mais antigas deputadas mulheres na Assembleia da República. Nasci em Lisboa, tenho 70 anos, sou avó, sou mãe de três filhas, tenho sete netos, tirei o curso de arquitetura e neste momento estou deputada, depois de ter feito muitas outras coisas na vida. Estou deputada, não sou deputada, estou. Uma passagem. Mulher serei sempre. É atualmente deputada independente do PS e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. É com Helena Roseta que falamos neste episódio, numa entrevista que decorreu no Parlamento. Helena, esta semana assinalou-se o Dia da Mulher, o 8 de março. O que é que ainda falta fazer pelos direitos das mulheres em Portugal? Falta fazer a igualdade. Ainda estamos um bocado longe, supostamente. Nem no acesso aos cargos políticos, nem no acesso aos cargos empresariais, nem nos salários, nem na repartição de tarefas familiares em casa, nem nas estatísticas da violência de género, porque há violência de género para os dois lados, mas o grosso é em cima das mulheres e, portanto, falta a igualdade. Sobre a presença das mulheres na política, a deputada destaca que o acesso a essas funções ainda é desigual entre os dois géneros. O meu problema não é o que precisa haver mais mulheres na política. O meu problema é termos que ter condições iguais de acesso. É esta a questão. Só temos, neste momento, mais mulheres a ser cargos, quer nas autarquias, quer no Parlamento, porque a dada altura se impôs a lei da cota. Com grande crítica, incluindo muitas mulheres que diziam, ah, eu não quero ser filha da cota, porque é por mérito. Pois é por mérito, mas o problema é que quando há aquilo que a gente, em termos universitários, chamamos de números clausos, ou seja, quando há um número X de lugares a preencher, eles estão já preenchidos. Portanto, para entrarem pessoas novas, nomeadamente mulheres, têm que sair alguns que lá estão, como já são homens. E, portanto, isto não se resolve. Enquanto não for, uma lei das cotas já foi feita, é o mal necessário, tomaria o que não fosse preciso, mas, na verdade, quem seleciona as listas para os cargos políticos, quer a nível do Parlamento, quer a nível das autarquias, são os partidos políticos, que, por sua vez, também estão dominados por homens, que se for comparar a presença de mulheres nos partidos políticos e nos cargos diretivos, e a presença de mulheres depois nos resultados no Parlamento, vai ver que no Parlamento há mais mulheres do que há na maior parte dos partidos nos cargos eleitivos. Portanto, estamos muito longe. Mas porquê que o acesso é desigual? Pode até não ser intencional. O acesso é desigual. Porque a sociedade está desigual ainda. Portanto, a visibilidade que as mulheres têm quando fazem com a coisa é muito inferior à que têm os homens. A experiência que eu digo sempre, experimentem, ver os anúncios de conferências que aparecem nos jornais e painéis, são homens e acham normal. Não é normal. Há sempre mulheres naquelas áreas. Falando fora da política, nas mais diversas áreas, o único sítio onde, de facto, o mérito das mulheres marcou e marcou a diferença é na educação, no ensino superior. Elas hoje são mais que eles por razão muito simples, porque é por mérito. E, portanto, não é ninguém que as candidata. São elas que fazem as provas, têm melhores notas, passam à frente. É limpinho. Mas ainda não estão à frente das instituições do ensino superior. Portanto, estamos sempre a dizer, ah, mais um esforço, mais um esforço. Bom, mas a gente já anda há décadas a fazer este esforço. Helena Roseta dá um exemplo próximo de desigualdades entre homens e mulheres. Eu tenho uma neta a viver comigo que é jovem, tem 20 anos, está numa escola superior, numa universidade, que é profundamente masculina, que é o Instituto Superior Técnico, e há constantemente comportamentos até de professores que são inaceitáveis, que são inaceitáveis, que tratam as alunas de uma maneira diferente do que tratam os alunos. Chamando a atenção para a roupa, mandando bocas, é pequena discriminação. Quer dizer, não é possível, não se pode aceitar e não deve ser aceita. Em qualquer geração, temos que exigir uma igualdade de tratamento. Isto é o que não está a acontecer. E o que é que podemos fazer para mudar isso? Para já, em relação a si próprias, não consentirem e não calarem. Porque a maior parte das mulheres não estão para se chatear com isso e não querem arranjar problemas e não estão para se... é a discussão que eu tenho com a minha neta, porque é que vocês não protestam? Ou, depois o professor toma-nos de ponto e depois prejudica-nos na nota. A pessoa sozinha não faz nada. Agora, juntem-se umas às outras e façam coisas coletivas, como fizeram nos Estados Unidos e como estão agora a fazer as mulheres em Espanha. Organizem-se, façam coisas e há já muita gente a fazer. E há já muita gente a fazer e houve nas outras gerações sempre muita gente a fazer. Mas isto é um problema cuja mudança é muito lenta. A mudança é muito lenta. E eu não me satisfaço com a ideia de que isto vai melhorar com o tempo. Não melhora nada com o tempo, isto só melhora com a luta. A igualdade nunca foi dada por ninguém. A igualdade foi sempre conquistada. Helena Roseta considera que o acesso a cargos públicos ainda é facilitado para os homens. Por razões de visibilidade, lá está a visibilidade. Lá está a procura, estamos a fazer uma lista para candidatar a uma Câmara. Queremos pôr uma mulher à frente, mas são poucas as que são conhecidas. Ah, quem são conhecidas? Lá está, isto é um ciclo vicioso. Se aparecem mais vezes, são mais conhecidos. São mais conhecidos, têm mais probabilidades de virem chamados, porque têm mais oportunidades. Vejo os painéis de comentadores que existem aí, nem quero falar dos comentadores desportivos, porque isso até me deixa mal disposta. Mas comentadores políticos, muitos deles não comentam nada, mas enfim. Vejo os painéis de comentadores. Nós continuamos a ter programas e programas e programas de painéis de comentadores e as mulheres são muito menos do que os homens. Porquê? Porquê? Porquê é que as estações, a comunicação social não convida mais mulheres para se exprimirem, mesmo que não tenham a mesma experiência, mesmo que não tenham a mesma carreira política? Não podem ter, pois a gente parte de pontos que são diferentes. Elas não podem ter o mesmo caminho, mas têm outros conhecimentos, que os homens, se calhar, não têm. Experimentaram outras coisas. O que é que as mulheres trouxeram e trazem de novo para a política? Já ficamos a saber. Mas antes disso, há mais programas para descobrir. Em publico.pt barra podcasts, pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido. Perguntávamos a Helena Roseta o que é que as mulheres trouxeram e trazem de novo para a política. A primeira coisa que trazem de novo é outra agenda. Os temas sociais, os temas da vida privada, chamadas questões fraturantes, e isso vem sempre para a mão de mulheres fatalmente, porque lá está. Porque a vida privada não se dissocia do resto da vida, é a vida. Portanto, a agenda deixa de ser só aquela agenda marcada de uma forma muito masculina pelas questões supostamente nobres, mas alarga-se a agenda. Portanto, as questões sociais, as questões familiares, as questões do tempo, a atenção à terceira idade, até uma coisa muito interessante que as mulheres trazem muitas vezes, não digo que são todas, e também não digo que todos os homens fazem o contrário. Uma coisa muito interessante que é, atenção às desigualdades. As mulheres são muito sensíveis não só à desigualdade relativamente às mulheres, mas a todas as outras desigualdades, não é só esta desigualdade que existe. Esta é muito evidente que é metade da humanidade, e no caso português é mais de metade da população. Mas há muitas outras desigualdades, e quando nós vamos, por exemplo, olhar para o lado social e ver quem é que está nas organizações, quem é que está a combater as desigualdades, quer ver as IPs e as organizações não-governamentárias, encontra-lá mulheres nas áreas mais difíceis. Porque há uma disponibilidade, há uma abertura ao outro, que é uma coisa que as mulheres têm que trazer para a política, uma abertura ao outro. O sentido da compaixão, como dizia a Natália Correia. Não se pode fazer política sem compaixão. E sobre o diferente tratamento entre homens e mulheres no Parlamento, e a condescendência por parte dos homens? Isso já houve no passado, não tanto agora. Isso foi, quando há estudos sobre isso, sobretudo as nórdicas, que estão muito adiantadas nestas matérias, fizeram muitos estudos sobre isso. Quando se ultrapassa o patamar dos 30%, deixa de haver essa situação de estar em minoria e de ser, enfim. Eu ainda sou do tempo, porque sou velha e estive cá na Constituinte, ainda sou do tempo, quando levantávamos as questões das mulheres, havia um risinho. Ah, lá vêm elas. Lá vêm elas, já não se ouve. Já não vem a conversa de lá vêm elas, que hoje em dia já ninguém tem sequer a lata de falar nesses termos. Mas a minha geração ainda ouviu isso. Cada vez que levantávamos problemas, eram problemas menores e nós éramos as chatas que lá vinham elas. Isso já não é. Isso já não é assim. Portanto, acho que no Parlamento temos um tratamento praticamente idêntico. E sobre incentivar as empresas a igualar os salários entre homens e mulheres? Não é incentivar, é proibir a desigualdade. Eu acho que isto já não vai com incentivos. É que não é legítimo, não pode ser aceito. Tem que ser considerado uma falha grave, uma omissão, uma penalização, qualquer coisa. Não é legítimo. Qual é o fundamento? O fundamento tradicional para isso é que elas faltam mais, porque têm a família, porque as gravidezes vão dar uma voltinha. Porque quando elas faltam mais é porque elas estão a fazer aquilo que o Estado não consegue fazer. Que é o suporte à família. Nós em Portugal não temos o Estado de Providência. Temos uma família de Providência que na prática não é uma família de Providência. É uma mulher de Providência e na maior parte dos casos. Também há homens que fazem isso. Mas na maior parte dos casos, e na minha geração é muito frequente serem mulheres de Providência para cima e para baixo. Ou seja, para os pais que ainda são vivos, grandes e idosos com problemas gravíssimos. Para as filhas que estão na fase difícil dos 40 anos de afirmação profissional e que não têm apoio para a sua própria família. E às vezes para os netos. É duro. É duro. E portanto, de facto, o problema não vai com incentivos. O problema, na minha opinião, tinha que ir mesmo com penalizações. Helena Roseta mostra-se ainda preocupada com a questão da comunidade cigana, que ficou desalojada em Faro por causa do mau tempo. Verifiquei que as notícias que saíram são um pouco explícitas. Nós ficamos sem saber quantas pessoas é que ficaram desalojadas. O que é que se passa? Quer dizer, quando houve, quando há uma catástrofe, um incêndio, outra coisa qualquer, as notícias são exaustivas. E agora uma comunidade cigana, não sabemos quantos, ficou sem casa e pronto, e passa o rodapé. Aí está outra forma de desigualdade. Não em relação a homens e mulheres, mas em relação a uma etnia, que é muito castigada em Portugal. Muito castigada. A República já disse que vai lá? Pois, porque o público lhe marcou falta. O vosso senão marcou falta e agora está a saudar esta coisa curiosa. O Sr. Presidente da República, com a sua atitude de compaixão e de ir aos sítios onde acha que há uma dificuldade, agora está a tirar o retorno, que é que quando ele não aparece, marca-lhe falta. Agora tem que ele ser capaz de ir à agenda, porque evidentemente não é papel do Presidente da República ir a todos os sítios onde há um problema. Não pode. Posso dizer que sei, porque tive o cuidado de saber o que é que estava a ser feito, que neste momento a Secretaria de Estado de Habitação já está em negociações com a autarquia para encontrar um protocolo para poder encaminhar aquelas pessoas. E naturalmente também articuladamente com a comunidade cigana. Isto é fundamental. Helena Roseta é a deputada responsável por preparar a futura lei de bases da habitação. Aproveitámos para lhe perguntar o que é que deve ficar salvaguardado nessa lei. Os deveres do Estado e dos municípios e como é que são exercidos e, portanto, que obrigações é que isto traz anualmente. A Constituição da República, de que eu também fui coautora deste artigo sobre a habitação, diz que o Estado e os municípios devem fazer uma série de coisas, mas depois nenhuma lei disse nunca, desde essa altura, o que é que faz o Estado e o que é que fazem os municípios. E nós vemos, temos visto, muitas vezes, um empurrar de um lado para o outro. Eu vou dançar um número só para ter uma ideia. No orçamento de Estado, para 2018, nós tínhamos cerca de pouco mais de 100 milhões de euros de despesa pública e efetiva para as questões da habitação. Tínhamos 6 mil milhões para a educação e 10 mil milhões para a saúde. A habitação e a educação e a saúde são três direitos sociais que estão consagrados na Constituição da República. Mas a habitação não tem tido prioridade, não tem sido tratada como um dever do Estado. O Estado é perfeitamente supletivo em matéria de habitação. Para ter uma ideia, só 2% da habitação em Portugal é que é pública. Os outros 98% são privados. E, portanto, estamos a fazer repousar um direito fundamental numa propriedade privada que, naturalmente, prefere as leis do mercado a quaisquer outras. É isto que nos está a tornar difícil termos um mercado de habitação funcional. Fechamos a entrevista com o mesmo tema com que começámos, o Dia da Mulher, que em Espanha ficou marcado por uma greve de mulheres. Como vê essa iniciativa, Helena? Vejo com muito interesse, com muita alegria. Gostaria de lá estar, nas Portas del Sol também, companheira das mulheres em Espanha. Do mesmo modo que vi, quando foi nos Estados Unidos, também a grande marcha das mulheres. Acho que estas manifestações são importantes e o que elas pedem é o mesmo que eu estou a pedir, o fim das discriminações, ou seja, uma igualdade de facto. É tão simples. A gente só quer que a sociedade se comporte decentemente connosco. O poder público fica por aqui. Mas antes, uma boa notícia. Surgiram novidades no campo político. O Governo alterou a lei da paridade, ou seja, de acordo com a proposta aprovada nesta quinta-feira em Conselho de Ministros, a cota mínima por género nas listas eleitorais sobe de 33 para os 40%. Na prática, representa pelo menos duas em cada cinco pessoas. E é tudo esta semana. Poder público. Com Inês Ameixa e Ruben Martins. Subscreva estes e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro, no Porto. Venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt E aí E aí